Senhoras e senhores, quando chega essa situação aqui, infelizmente não tem mais jeito para esse interruptor. Aqui é só uma adaptação mesmo para resolver esse problema, bichinho bastante surrado, deixa eu tentar focar aqui, dá para perceber que é muito tempo de uso, é com areia, poeira, ralado, muito ralado, é a mesma coisa que acontece aí nas peças, nessa situação você aperta, ele não segura mais, não segura, motivo aí muita sujeira, que vai acumulando com o passar do tempo, que dá para perceber aqui claramente né, ó, E aí acaba deteriorando as peças internas, que é feita tudo de plástico, umas engrenagens muito delicadas, olha a situação, infelizmente não tem recuperação, Maglite aqui do Guerreiro Genésio, meu amigo Genésio, grande abraço aí Genésio, assim como todos os guerreiros aí, que utiliza Maglite, olha pessoal, olha a situação aqui de dentro, isso aqui é pó, né, vestígio de areia, mistura com umidade, olha o desgaste aí nessa peça, Estou tentando focar aqui pessoal, mas está meio difícil, eu acho que dá para os senhores perceberem aí, ó, o desgaste, Isso aqui pessoal, está até ó, travando de uma certa maneira, e não funciona mais o sistema, então aqui, a única solução aqui, é adaptação mesmo pessoal, aqui para estar funcionando, vamos aproveitar só essa parte aqui de baixo, E está fazendo aí, a adaptação do interruptor, nessa bichinha aqui, Bom senhores, nesse tipo de adaptação, foi feito um furo aqui por dentro, Feito o estanhamento, aqui ó, foi levantada a mola, depois a gente vai estar devolvendo a mola para o lugar, Foi estranhado também junto com a mola, né, para não estar gerando aí mau contato, E o outro lado o estanhamento assim, ó, para depois ser colocado por dentro, para estar fazendo aí a adaptação. Bom senhoras e senhores, trabalho da lanterna do nosso amigo Genésio concluído, Olha a situação que estava a lente, na frente da lanterna dele, né, Agora tem uma lente nova, quase não dá nem para perceber aí, pensa que não tem nem lente, O defletor está bem ralado, mas ainda está um bom funcionamento. Agora, pessoal, eu vou lhes mostrar a diferença do LED para a lâmpada incandescente em termos de aproveitamento de energia. Nós temos essas duas pilhas aqui, eu vou estar testando as duas juntas, aqui ó, As duas, está dando 2.8, alguma coisa aí. Deixa eu pegar uma velhinha aqui, está enferrujada, mas pode ser até que ela tenha até mais energia. É, mesma coisa, as duas aqui, ó, está lá no painel lá, ó, 2.8. Cada pilha dessa é 1,5 volt, no entanto ela nova, ela dá aí até 3.6, 3.5, dá isso aí. Então, está aí, 2.8 de energia e vou lhes mostrar a diferença da lâmpada incandescente em termos de economia de energia, De aproveitamento de energia, em relação ao LED. Deixa eu estar enroscando aqui. Está enroscando aqui a lâmpada, pessoal, e vamos estar colocando aqui essas pilhas. Para me lhes mostrar a diferença aí. Olha aí, ó. E caindo, ó. E caindo energia, por quê? Caiu de vez aqui, ó. Por quê? Porque é filamento. Filamento, para quem entende da parte de eletricidade, Vai saber que o filamento, né, ele tem um consumo alto de energia. É como se fosse fechando um curto aí, ó, ó, e vai caindo. Vamos colocar agora o LED, para os senhores perceberem a diferença, Termo de consumo de energia. Vamos estar colocando o LED aqui agora. Então, para quem utiliza o LED, é claro que aproveita mais a energia, né. Tem uma duração maior, em termos de uso. Olha a diferença, ó, do LED. Percebe a diferença? O LED. Então, é isso aí. Vamos estar colocando aqui, ó. Ó, o foco dela aí, ó. Com o LED. Foco dela aí, ó, com o LED. Com essas pilhas fracas, aqui. Vamos estar colocando bem aqui, essa outra. Tirar essa enferrujada aqui, vamos botar a outra aqui. Tá lá, o foco do LED, com essas pilhas fracas. Vamos estar devolvendo aqui, de novo, a lâmpada incandescente, a lâmpada cripto, né. E vamos estar focando, para os senhores observarem a diferença. Ó, acendeu. Então, vamos lá. Vale lembrar que essa lâmpada cripto é justamente a dela, que é de 3.6. Tá lá, a diferença, ó. Vale lembrar que essa lâmpada cripto, é, todo mundo sabe que é uma luta para achar uma que dá certo. Que vem torta para um lado, às vezes vem torta para o outro lado. E assim, sucessivamente, é uma luta para achar uma que dê o foco mesmo bem centralizado. Então, tá aí a diferença, né, em relação a, ao uso da lâmpada incandescente para o LED. É, eu vou tentar focar aqui, a voltagem desse LED aqui. Vamos ver se dá para focar aqui. Aqui, vai ser um pouco difícil. Não sei se dá para perceber aí, pessoal. Vou ver aqui. 3.6, ó, tá escrito ali. Eu vou tentar pegar uma foto e mostrar para os senhores aí. Vamos ver aqui, tá ruim para focar. 3.6. É porque assim, alguém pode pensar, ah, ele botou uma lâmpada um pouco mais forte. Mas não, pessoal. É 3.6, essa aqui. Vamos ver aqui. Aí, os senhores entenderam aí, né? Então, grande abraço para todos. Compartilhe o meu trabalho aí, que Deus abençoe.